Neste vídeo eu vou mostrar para vocês por que que Pablo Marçal está trazendo confusão para todos que estão à sua volta, principalmente para os políticos. Está uma verdadeira torre de Babel. Você vai entender o que está acontecendo com Pablo Marçal neste vídeo. Só que para você entender o que é que está acontecendo, por que que Pablo Marçal está trazendo esta confusão, esta verdadeira torre de Babel, eu preciso falar para você um pouco de algo. Preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. Infelizmente, até no meio evangélico estão indo contra Pablo Marçal. Estão se ajuntando e pedindo para que os evangélicos não votem em Pablo Marçal. Você vai entender por que esta confusão está vindo para todos aqueles que estão contra Pablo Marçal. Só que antes eu preciso falar para você algo, para que você venha entender o vídeo que eu vou trazer para você. Infelizmente, esta torre de Babel está confundindo até os cristãos. Está se levantando pastores para dizer nas suas denominações que não votem em Pablo Marçal. Estão se juntando e isto está trazendo uma grande confusão. E eu quero falar com vocês que existe o dono da bola. O dono da bola está ditando as regras. Infelizmente, o juiz, aquele juiz que gosta de jogar nas quatro linhas, você está me entendendo. Até este juiz está sendo confundido porque o dono da bola, ele pega a bola e ele dita as regras. Só pode jogar o seu jogo quem ele quer. Se não for aquele que ele queira, ele pega a bola e o juiz não pode dar andamento no jogo. E esta confusão está trazendo algo muito gratificante para Pablo Marçal. Porque neste vídeo, você vai entender por que isto acontece. Eu também preciso dizer para você que isto que está acontecendo com Pablo Marçal, com o dono da bola, aconteceu na minha vida e isto me chamou muito a atenção. Infelizmente, eu precisei pedir a minha carta de recomendação da denominação a qual eu fazia parte, porque o dono da bola estava querendo ditar as regras. Mas eu, não aceitando aquilo, eu hoje não faço parte da denominação a qual eu me batizei. Eu fui tratado ali como obreiro, a partir do momento que eu era auxiliar de escala, fui a diácono a chegar a ser consagrado a evangelista. Mas aquilo que eu fazia dentro da denominação trouxe confusão. E muitos, por não entenderem, eles estavam me tratando de uma forma a qual eu preferi pedir a minha carta de recomendação. E isto me chamou a atenção. Agora, veja o vídeo por que que Pablo Marçal está trazendo esta confusão. E veja, tudo que ele vai falar, ele tem toda a responsabilidade sobre a sua palavra. Porque ele está falando com alguém que ele tem convicção que se ele estiver mentindo para este alguém, e preste bastante atenção nas palavras que ele fala. E ele sabe, nós sabemos, nós os cristãos sabemos, se tudo aquilo que ele fala, ele não estiver falando do fundo do seu coração. Porque aquele que está ouvindo as suas palavras, ele sonda nas juntas e medulas. Ele vai até o fundo da alma. E ele sabe se aquilo é verdadeiro ou não. E ele sabe da grande responsabilidade que ele tem com qualquer palavra que ele venha falar que não seja verdade. Entenda por que este homem está trazendo uma torre de Babel no meio daqueles que não estão entendendo nada. Vamos ver o vídeo e preste bastante atenção no que ele está falando. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Visão Cristã. Deixe o seu comentário e o seu like também é muito importante. Vamos ao vídeo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nação brasileira nas suas mãos. Nós sabemos que muitas pessoas têm orado, rezado e feito preces ao Senhor pedindo que o Senhor nos livre desses comunistas. Que o Senhor nos livre, ó Deus, dessas influências que não fazem sentido o propósito do Brasil. Nós oramos por uma nação de 500 anos que não foi liberta ainda. A gente experimentou a independência, mas continua dependente de pessoas que não amam esse povo. E nós te pedimos uma, não só uma independência completa, mas uma libertação completa. É por isso. O homem que está aos pés do Senhor, o homem que tem uma ligação com Deus, o inimigo se levanta. Nós somos o trigo do Senhor e o joio está tentando sufocar o trigo do Senhor. Mas nós sabemos que o trigo do Senhor vai prevalecer. E muitos que se dizem homens de Deus se levantam contra o trigo do Senhor. Mas nós sabemos que é joio. Não adianta as pessoas tentarem enganar. Você pode enganar a si próprio, as pessoas à sua volta. Mas os verdadeiros servos do Senhor, ele está clamando socorro. E ele pede, como Pablo Marçal está demonstrando aqui nesta oração, para a nação. Ele está pedindo para todos, para que o Senhor Deus venha dar para esta nação um futuro próspero. Porque é o desejo de Deus que todos nós venhamos ser próspero e ter nele a confiança. Mas, infelizmente, muitos que se dizem cristãos e têm aí denominações, homens à sua volta, estão fazendo coisas a qual o Senhor Deus, pela sua palavra, ele tem demonstrado. Ai daquele que vai contra o ungido do Senhor. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.